Música Quanto maior o santo, melhor Ora, e por que não sai? Ah, o andou quebrado há dois anos Foi? É, no que a gente vinha subindo a ladeira, dona Clodomira de Deus, foi aquele temporal Os meninos correram para não se molharem, não molharem a imagem Um tropeçou, os outros perderam a equilíbrio Eu só tive tempo de me abraçar com a santa, para ela não cair no chão Vejam só É, só que em um andor Um artilfe Em dois Ora, a gente manda consertar Pelo amor de Deus Deus, não fale em Deus você Fale não, Nelly Deus é dEle É só dEle Deus não vê o que a gente faz de bom e de mal, de dia e de noite Saiam da minha frente, pecadoras Deus não vê o que a gente sofre, Nelly Deus, só está lá de cima olhando quem peca, sabe pra quê? Pra castigar Blasperas Quem sofre, Deus não vê? Vagabundas Quem geme, Deus não vê? Deus não vê? Que louro pra casa? Casa? Aquele antro? Eu vou fechar aquele lugar nem que seja bala Ei, de salvar a cidade nem que seja bala Quem chora, Deus não sente, Nelly Maldita Filó Maldita sejam Deus, Filó Tem medo não, Nelly Como está, pica? Se você não quiser se perder para o resto dos tempos Fique Volte para a penitência salvadora Aceite de bom grado a punição que Deus lhe impôs, seja ela qual for Fuja Fuja para sempre do pecado que lhe roe as entranhas Fique ao lado da casa do Senhor E venha pedir perdão de tudo Tudo quanto fez Eu vou fechar essa casa nem que seja bala A bala, entendeu? Passar na alta, Júlio, que é só? Ai, heréia, super caboto Aba Quer dizer agora que ser representante do Todo-Poderoso aqui embaixo já não vale mais nada Ah, é senhor Fosse facilitar demais os caminhos dessas criaturas Deu no que deu E tem mais irmãos Antigamente é que era bom Sim Porque ele, o maiorão Tinha arcanjos armados como espadas de fogo E não é como essas espadinhas de hoje em dia, não Eram espadas ativas, ferozes E quando era preciso Eles desciam do céu para castigar os pecadores da pancada Do jeito que eu gosto Eu também posso ter os meus arcanjos, não posso? E chamar por eles nos momentos necessários Arcanjos do Padre Neto Arcanjos do Padre Neto A guerra vai começar A nova guerra santa Venham, venham filhinhos Venham todos a mim Quem quiser esta terra livre do pecado Quem quiser reconquistar esta cidade para Deus Venha a mim Vem Vamos para isso Olha mais Mais uma aí Tá bom Delícia 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 Eu vou Eu vou Viva a luxúria 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 Obrigado.